Você é o texto da Palavra de Deus que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 34. O tema da nossa meditação, da nossa mensagem nesta noite é condenação. Quem os condenará? Condenação, quem os condenará? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 34. Com a sua Bíblia aberta, nós faremos a leitura desse texto e você mantém a sua Bíblia aberta por gentileza. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu vou ler novamente. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Fecha os teus olhos, mais uma vez. Ô Deus, pode ser que nessa noite pessoas entraram aqui, filhos teus, filhas tuas, e têm a consciência pesada, às vezes a consciência tem condenado, tem acusado. E que o Evangelho, nessa noite, Pai, aquilo que Jesus fez, quando Ele se entregou por nós e sob o Seu corpo, lá no madeiro, Ele levou todos os nossos pecados, e que tendo Ele ressuscitado de entre os mortos, tendo vencido a morte, tendo sido assunto aos céus, assentado à direita do Senhor nosso Deus, de onde também intercede por nós, ainda agora, nesse exato momento, que isso possa trazer refrigério para os corações aflitos aqui nessa noite. Ah, Pai, nós precisamos do Teu pastoreio. Nós precisamos de que o Senhor Deus apacente o nosso coração, de que o Senhor Deus nos acalme, de que o Senhor Deus nos vença nessa noite, na nossa rebeldia, na nossa teimosia, e encha o nosso coração de alento, de paz, de gozo, por conta da conquista bendita do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Oh, Espírito da verdade, Espírito da palavra, visite o coração de cada servo Teu aqui nessa noite, cada servo Tua, oh Deus, Deus vivente em nós, Deus que aplica a palavra no coração do pecador. Faz isso, por amor, ao Rei da glória, Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Eu estava na rua, num bairro onde morava, no município, da Grande Vitória, de bermuda e de camiseta. de repente, entrou na rua uma viatura da polícia civil, um investigador. Estacionou a viatura no meio da rua e saiu e para o meu espanto ele perguntou, alguém conhece o senhor Fábio Henrique de Jesus Caetano? Nessas horas, os curiosos, os vizinhos, com a entrada da viatura, com a sua sirene ligada, aquelas luzes, os vizinhos saíram de dentro de casa, se aglomeraram, curiosos, e eu, sem saber o que estava acontecendo, disse, eu sou Fábio Henrique de Jesus Caetano, mas trêmulo. E ele, então, disse, tem alguns cheques do senhor circulando na praça que voltaram sem fundo. Cheque borrachudo, como se costuma dizer. E por essa razão, depois de investigar, nós viemos até o senhor. Nisso, os vizinhos se aproximaram ainda mais. É hoje que ele vai sair daqui algemado. Talvez pensando assim. Mas eu tinha um boletim de ocorrência que eu tinha feito há mais de dois meses na carteira, na minha bermuda. E eu, então, tirei, olha, de fato, esses cheques são meus. A assinatura, entretanto, não. E o que aconteceu é que, na data X, no mês Y, eu não sei se eu perdi ou se alguém furtou a minha carteira. Mas, imediatamente, eu fui à delegacia e fiz o BO, registrei que eu havia pedido a carteira, os cartões e o talão de cheque. a busca pelas informações para saber o que tinha acontecido se dava em razão de que o banco, inadvertidamente, muito embora eu estivesse ido no outro dia, no dia seguinte, no banco, levado o boletim de ocorrência para o gerente, ele não atentou e ele pagou alguns cheques em valores altos. e eles queriam entender por que os outros cheques que foram dados dos mesmos comércios agora estavam voltando, porque o gerente finalmente acordou. Irmãos, a gente que vem da zona rural, se a gente tivesse algumas informações, alguma pessoa, algumas pessoas me disseram o seguinte, depois de muito tempo, falou assim, teria sido a oportunidade de você tirar o pé da lama, porque o que o banco fez e a exposição que o banco fez, você poderia tentar com o processo, mas eu só fiquei sabendo disso cinco anos depois tinha caducado. Foi por isso que as pessoas disseram, você podia ter tirado os pés da lama, tirado proveito da situação, muito embora fosse legítimo. Eu tinha ali, irmãos, um instrumento legal que me preservava diante daquele constrangimento, porque só pelo fato da polícia civil adentrar aquela rua e perguntar quem era Fábio Henrique e ir direto ao assunto diante das pessoas que ali estavam, já era uma situação bastante constrangedora e humilhante. Mas eu tinha um instrumento legal que provava a minha inocência e que, portanto, eu não devia coisa alguma e ninguém poderia me condenar. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem das escrituras, uma das mais sublimes, uma das passagens mais consoladoras, uma das passagens mais extraordinárias para o coração do crente, para o coração do pecador, que, conquanto sendo salvo, tantas vezes falha ainda na sua caminhada. E por que falha? Não é incomum e é possível que algumas pessoas assacam alguns elementos para condenar. Talvez até o diabo e os seus demônios, por conta das nossas falhas, elencam elementos para dizer, está vendo aí? Como ele procedeu de novo? Está vendo o que ela fez novamente? como se não bastasse e não bastasse, às vezes até a nossa consciência, visto que nós somos seres morais, nos acusam, nos condenam. E nestas horas, se você não tem um instrumento legal para aquietar o seu coração, se você não tem conhecimento de algo extraordinário que foi realizado, para que essa pergunta então retórica, obtivesse a resposta alentadora, você e eu certamente nós entraríamos em crise e o vexame seria inevitável. O apóstolo Paulo, nessa carta que nós temos, esse compêndio de teologia do apóstolo Paulo, ele nos primeiros capítulos dessa carta, o capítulo primeiro, ele se dirige a escrever na sua carta mostrando qual é a realidade dos gentios, das pessoas sem Deus, como que elas estão e qual é a sentença que paira sobre elas, visto que elas tendo o conhecimento de Deus, o conhecimento invisível de Deus, dos seus atributos, por meio dos quais Deus se revela, por meio da criação, os homens não reconhecem Deus como criador e senhor da história e por conta disso, eles constroem os seus próprios ídolos, os seus deuses e adoram a criatura em lugar do criador e diz a palavra de Deus que por conta deste conhecimento que se dá por meio da criação, tais homens são indesculpáveis. todas as tragédias, todas as imoralidades, tudo aquilo que ocorre, ocorre a partir daqueles homens que vivem sem Deus e ignoram a existência de Deus. E no capítulo 2, Paulo volta a sua argumentação agora, mostrando e trabalhando o homem religioso, apontando para o judeu, se por um lado os gentios estão assim, Paulo diz, os judeus não pedem nada conquanto eles tenham recebido os oráculos de Deus, porquanto Deus se manifestou a eles por meio das profecias e das promessas, entretanto, os judeus têm vivido, diz o apóstolo Paulo, como se Deus também não existisse, embora não tenham vida religiosa, embora cumprem com os rituais, entretanto, eles acabam sendo pedra de tropeço para os outros e fazem com que os outros blasfemem do nome de Deus. E aí quando chega no capítulo 3, Paulo faz a junção e fala assim, olha, nem judeus, nem gentios, todos estamos debaixo do pecado. Não há nenhum justo sequer, não há quem faça o bem, os homens não entendem, os homens não buscam a Deus, os seus pés são velozes para derramar sangue, não há temor diante dos seus olhos. E aí iniciamos o capítulo 4, o final do 3, o capítulo 4, e Paulo começa então a falar de justificação. E Paulo então evoca dois personagens do Antigo Testamento para mostrar que ambos que servem como que modelos, exemplos da justificação pela fé, Abraão, Paulo vai dizer Abraão não fez nada, Abraão não trabalhou, não foram as obras de Abraão que levaram Abraão a justificação, não, ele foi justificado pela fé. E aí o apóstolo Paulo volta para um segundo personagem que tem uma mancha no seu currículo, que pecou, que cometeu adultérico batseba, que matou Urias, que tem as mãos manchadas por sangue, e aí Paulo evoca a porção das escrituras do capítulo ou do salmo 32, e falando que aquele que cometeu tais coisas, da mesma forma que Abraão foi justificado também pela fé, e com isso Paulo lança o fundamento para mostrar que a justificação pela fé é um resultado da graça de Deus, não são os méritos humanos, não são as obras dos homens. E aí Paulo inicia o capítulo 5 e fala assim, justificado pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Paulo avança e trabalha o capítulo 6 falando de santificação, adentra o capítulo 7 falando de santificação, mas fala também que existe uma crise que se trava dentro de nós, na nossa existência, mesmo nós que já fomos salvos, Paulo diz o seguinte, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço o mal que eu não quero fazer, eu faço miserável homem que sou. E aí Paulo termina o capítulo 7 dizendo o seguinte, mas graças a Deus por Jesus Cristo. É em Jesus Cristo, irmãos. Inicia o capítulo 8 dizendo, agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo avança trabalhando essas verdades, mas mostrando também a responsabilidade do homem no que tange a santificação, mostrando as conquistas de Deus em favor do seu povo eleito por meio de Jesus Cristo e quando nós chegamos neste capítulo, nestes versos, a partir do 31 ao verso 39, Paulo introduz um assunto que é especial. grandioso uma verdade que realça o grande amor de Deus que coloca em alto relevo o amor de Deus. Que grande amor é esse? Nada nem ninguém pode nos separar deste amor que está em quem? Em Jesus Cristo. E é nesse contexto que Paulo fala dessa verdade gloriosa, desse amor demonstrado lá na cruz em Jesus Cristo. Essas verdades especiais que estão atreladas a um fato histórico ou a fatos históricos, isto é, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus é dentro desse contexto em que Paulo já tinha feito outras perguntas retóricas. A pergunta retórica é aquela que se faz e a resposta já se tem, você já sabe qual é a resposta? Por exemplo, que diremos pois à vista dessas coisas, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32, diz aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? É Deus quem o justifica. Reverendo Zé Camargo já leu um texto aqui conosco nessa noite, versículo 26 do capítulo 3, que diz que Deus é o justo e é o justificador, sendo ele o justo, ele não pode fazer de conta que o pecado não exista, ele não pode fechar os olhos para as nossas transgressões, mas como ele decidiu e como ele resolveu esse dilema uma vez que ele é justo, uma vez que ele é santo, uma vez que ele tem a sua santa ira, como ele resolve isso? Ele resolve isso no seu filho, onde então o amor e a justiça de Deus se beijam, se juntam, e aí Paulo chega para esses cristãos, para esses nossos irmãos e faz então uma outra pergunta, que é o texto da nossa leitura e da nossa mensagem nessa noite, é o texto no qual ele vai mostrar que Cristo morreu, são quatro verdades aqui que Paulo vai colocar como instrumentos legais pelos quais você pode ter a garantia certeza que você e que ninguém pode te condenar morte de Jesus ressurreição de Jesus a ascensão de Jesus o status que Jesus tem porque ele está sentado à direita de Deus e a intercessão de Jesus e são essas quatro verdades legais que já vem como resposta à pergunta quem os condenará que eu quero dividir com você aqui nessa noite a primeira coisa a morte de Jesus a substituição de todos nós quem os condenará bota os teus olhos na bíblia grife aí essas verdades quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu o que Paulo está evocando aqui é a verdade gloriosa que o justo que o inocente que o santo assumiu o nosso lugar lá na cruz e porque ele assumiu o lugar dos eleitos de deus lá na cruz e tendo assumido o lugar deles ele satisfez tudo aquilo que a lei reivindicava tudo aquilo que a santa lei de deus exigia tendo Jesus tomado nosso lugar tendo o senhor jesus ido ou ido para cruz e morrido em nosso lugar e recebido o castigo que nos traz a paz ele satisfez a lei de deus integralmente e por conta disso quem os condenará visto que a lei de deus a santa lei de deus foi satisfeita quando o filho de deus foi entregue por nós lá na cruz ele foi o cordeiro deus que tira o pecado do mundo aquilo que nós não podíamos fazer aquilo que nós não podíamos alterar aquilo que nós não podíamos realizar jesus realizou de uma vez por todas quando morreu por nós e portanto não tem diabo não tem demônios não tem ímpios não tem sistema nem a sua consciência por ser você um ser moral pode te condenar se você está em cristo jesus não há nada mais que pese contra você porque cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores ah meus irmãos como essa verdade alenta o coração do pecador porque ao mesmo tempo que paulo quando fala dessa verdade que cristo morreu ele fala tanto do propósito da morte de cristo quanto ele fala também dos efeitos dessa morte é é isso que quando uma pessoa escuta o evangelho toma a decisão de receber o senhor jesus como senhor e salvador da sua vida ela então está unida a cristo e uma vez que ela está unida a cristo a bíblia vem para referendar o seguinte que você morreu com cristo que você foi sepultado com cristo e por isso mesmo nada nem ninguém os condenará esta é a mensagem que corta as amarras da culpa que tantas vezes pesa sobre os ombros das pessoas esta é a única verdade que pode trazer alívio para a mente inquieta do pecador esta é a única verdade do evangelho que pode fazer com que você coloque a cabeça no travesseiro e durma em paz sabendo que os teus pecados todos eles indistintamente foram perdoados em cristo que sobre o madeiro ele levou todos os nossos pecados aqueles que nós verbalizamos aqueles que nós realizamos por meio das nossas obras aqueles que nós acometemos por meio da omissão quando nós temos a consciência o conhecimento de determinadas coisas que nós deveríamos fazer e não fazemos esses também e aqueles que são resultado ou que são resultantes das coisas que você pensa que eu duvido que você contaria para a pessoa que dorme do teu lado porque você escandalizaria a pessoa não não falando isso para aqueles que já são casados depois a mulher chegar em casa meu amor o que você anda pensando nessa cabecinha não queira saber não minha irmã não deixe esse homem abrir essa cachola e falar com você das coisas que ele pensa não que você nunca mais vai querer dormir do lado desse homem pelo amor de Deus e nem você homem tente perguntar as mulheres são um pouco mais santas do que nós mas são todos esses pecados que tendo o filho de Deus morrido ele levou e pagou a nossa dívida no início da minha caminhada cristã às vezes eu era assaltado pelas dúvidas não é incomum isso até para nós que somos mais maduros na fé às vezes a gente é assaltado por inquietações mas no início isso é mais comum e eu era assaltado de quando em quando pelas dúvidas por não conhecer de modo mais amplo os efeitos da morte de Cristo até que um dia eu bati os olhos no texto de atos capítulo 3 versículo 19 porque cada pessoa acaba tendo uma experiência dessa caminhada com Cristo de um texto que se torna aquele no qual você se apega né o que fez toda a diferença na nossa caminhada então o texto diz assim arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados uma outra versão diz o seguinte para serem apagados os vossos pecados quando eu bati os olhos naquele texto que eu voltei os olhos para cancelados presta palavra cancelados os vossos pecados dentro da experiência nossa das notícias das informações eu comecei a pensar como é que seria a vida de um homem sem Deus no que tange a uma dívida que tem juros que tem correções monetárias que vai se avulumando que vai crescendo e que você perde o controle e não tem como saudar e aí pensei olha nessa relação de Deus comigo uma outra pessoa pagou uma dívida a minha dívida que eu não tinha como pagar e quando ele pagou e ele pagou lá na cruz e quando na minha existência e uma vez tendo escutado o evangelho de Deus e tendo colocado minha fé em Cristo e no que Cristo fez e tendo me arrependido e convertido os meus pecados a minha dívida foi cancelada cancelada irmãos naquele dia aquela noite para mim foi uma noite como divisor de águas eu consegui dormir em paz eu consegui compreender a dimensão e os efeitos da morte de Cristo em o meu favor ele pagou a minha dívida em segundo lugar nós vemos aqui nesse texto a segunda verdade que é esse instrumento legal que dá a resposta e o subsídio a pergunta que é feita quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu e aí Paulo diz ou antes quem ressuscitou porque a obra de Deus realizada em Cristo Jesus ela tem essas duas facetas porque a verdade a lógica da conexão dessas verdades que são inseparáveis é o seguinte se Cristo tivesse morrido mas se Cristo não tivesse ressuscitado seria um sinal entenda bem seria como que um sinal de que Deus não teria aprovado ou recebido a obra dele a ressurreição de Jesus portanto é uma demonstração de que a lei de Deus foi satisfeita de uma vez por todas e que Deus aceitou e tendo ele portanto ressuscitado de entre os mortos vencido a morte é a garantia do cristão portanto de que nada pode nos separar o amor de Deus o Espírito de Deus que recobrou a vida de Jesus e o retirou de entre os mortos é a verdade que comprova que Deus recebeu aquilo que Jesus realizou na cruz do calvário o apóstolo Paulo é o mesmo apóstolo Paulo volte aí uma página ou duas da sua bíblia no capítulo de número 4 quando ele falando de justificação que ele faz a junção dessas duas verdades da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus mostrando o quão importante elas são e o quão inseparáveis elas são e nessa missão de ouvir e ou melhor nesse modo como nós escutamos essa boa nova e na missão que nós temos de levar a boa nova nós não podemos falar de uma separadamente da outra o evangelho é completo quando nós falamos da morte de Jesus substitutiva e falamos também da ressurreição de Jesus então veja no versículo 25 do capítulo 4 diz assim o qual foi entregue por causa das nossas transições e ressuscitou por causa da nossa justificação na cruz ele é o substituto ele leva os nossos pecados na ressurreição ele recebe o status de ser o nosso advogado e sabe como se dá isso? uma vez que ele ressuscita por causa da nossa justificação a força da defesa que Jesus faz por conta da ressurreição em que ele comparece diante de Deus não está na oratória não está na retórica como é valorizada no mundo contemporâneo especialmente aqueles que fazem o curso de direito a força da defesa de Jesus está nas marcas dos escravos ele comparece diante do pai e apresenta ao pai as marcas eu morri por ele eu paguei a dívida dele os pecados dele todos eles são terríveis mas todos eles aqui estão as marcas do que aconteceu na cruz mas a comprovação de que eu venci a morte ele morreu e morreu por causa das nossas transgressões ele ressuscitou e ressuscitou por causa da nossa justificação ele é o nosso advogado é dentro dessa temática que João na sua primeira carta diz filhinhos meus estas coisas vos escrevo para que não pequeis o que João está dizendo o seguinte meus filhos não pequem é proibido pecar mas aí João sabe que existe a possibilidade porque ele também é da mesma essência que nós de carne e osso pecador tanto quanto nós o apóstolo João e aí João diz se todavia alguém pecar temos um advogado junto ao pai quem é ele? Jesus Cristo quais são as prerrogativas dele? ele é o justo não há nada sequer que manche o seu currículo só ele tem a prerrogativa legal de advogar a nossa causa diante de Deus ele é o nosso advogado essa é a segunda verdade portanto que se faz necessária dentro desse contexto em que Paulo está mostrando o porquê que os crentes podem ficar tranquilos quem os condenará em terceiro lugar nós temos aqui a verdade a terceira verdade que Paulo fala assim o qual está à direita de Deus e aqui o que está sendo destacado por Paulo dentro de uma linguagem e essa é uma linguagem que Paulo utiliza toma lá do salmo de número 110 é a verdade da ascensão de Jesus é a verdade que engloba dentro desse status que ele tem de ser o nosso salvador de ser o sacerdote a segunda horta de Melquisedeque não da tribo de Judá da tribo dos Levitas ou de Levi melhor dizendo para mostrar que ele é de uma ordem superior e uma vez que ele vence a morte e tendo cumprido todos os quesitos tendo sido obediente de modo passivo e ativo ele foi até a morte de cruz ou ele foi até a cruz e morreu a morte de cruz ele então foi assunto aos céus a linguagem que Paulo está utilizando é a linguagem do salmo de número 110 que eu chamo a sua atenção mantenha sua bíblia aberta em romanos e vá lá rapidinho no salmo de número 110 que é um salmo messiânico quando então na linguagem na linguagem do salmista Davi está escrito assim no versículo 1 disse o senhor a meu senhor assenta-te a minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés essa é essa é uma linguagem que destaca o status que Cristo tem uma vez que ele morreu uma vez que ele venceu a morte e uma vez que ele então foi assunto aos céus e ele se assenta à direita de Deus o pai para mostrar aquilo que o senhor Jesus ensinou aos apóstolos por ocasião em que ele deu a grande comissão aos apóstolos ele disse assim toda autoridade me foi dada nos céus e na terra e de portanto fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do pai e do filho e do espírito santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado e eis que estou com vós todos os dias até a consumação dos séculos é essa linguagem é isso que Paulo tem em mente quando ele vem dizer o seguinte olhem o que vocês precisam entender dentro desse instrumento legal que dá segurança a vocês que faz com que vocês tenham paz e saibam de uma vez por todas que nada nem ninguém pode condenar é a verdade de que Cristo foi assunto aos céus e assentou-se à direita de Deus o pai mostrando a sua autoridade o seu poder e o seu governo aquele que poderia nos condenar entretanto agora tem esse caráter todo especial não se preocupem não se desesperem saibam conheçam essas verdades permitam com que essas verdades façam parte da existência de vocês ocupem definitivamente lugar no coração de vocês para que vocês não sejam perturbados inquietados pelas acusações que surgem mas eu preciso avançar para terminar e Paulo então avança e destaca uma das verdades meus irmãos mais sublimes que é a quarta verdade que tem a ver com a intercessão de Jesus a função que Jesus exerce dioturnamente em o nosso favor quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também o que? e também intercede por nós se você quiser entender um pouco melhor isso saber dessa função perene insistente contínua de Jesus é uma função contínua de intercessor você precisa conhecer qual era a função do sumo sacerdote no antigo testamento o que Paulo vem amarrando aqui meus irmãos cada elemento primeiro ele estabelece os elementos históricos que aconteceram a morte e a ressurreição depois ele estabelece o elemento da ascensão depois ele atrela a intercessão de Jesus constante a essas verdades e como que era então o que o sumo sacerdote fazia? o sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifício pelo povo e por si mesmo aqui Paulo está dizendo o seguinte o sacrifício foi Cristo mesmo ele ofereceu a si mesmo o filho de Deus se entregou e portanto cumpre os requisitos e realiza a função de intercessão se você quer entender isso dentro do ministério de Cristo terreno nos seus três anos do exercício do seu ministério leia o evangelho o capítulo 17 de João que é chamado a oração sacerdotal em que Cristo ora pelos discípulos naquele momento e Cristo ora por aqueles que haveriam de crer dos quais nós estávamos incluídos você estava incluído lá mas essa tinha aquela oração foi feita no ministério do exercício do ministério terreno de Jesus agora está falando que Cristo continua a exercer o seu ministério sacerdotal diante de Deus sabe por que tantas vezes você não mete o pé na jaque na lama porque é um intercessor por você sabe por que tantas vezes você não escorrega e cai e desonra o nome de Deus porque há um intercessor por você sabe por que você não é separado do amor de Deus porque há alguém constantemente intercedendo por você olha lá pai ele é fraco mesmo ela é fraca mesmo mas pai preserva-os mantenha os pés firmados na rocha da salvação guarda-os ó pai não os pés que o tire do mundo mas que os guarde ele intercedeu e ele continua a fazê-lo Paulo diz também intercede por nós agora mesmo bendito seja o senhor e então em razão disso condenação quem os condenará alguém alguém ousa levantar ousa levantar as mãos e dizer eu como assim se o próprio filho de Deus morreu na cruz por eles como você ousa fazê-lo isso é um afronto ao Deus vivo que providenciou o sacrifício de uma vez por todas como que você ousa fazer uma acusação por aquele ou contra aqueles pelos quais existe um advogado vitorioso como lembre-se do currículo dele lembre-se do caráter dele ele é o justo ele é o santo de Deus ele é o próprio filho de Deus mas eu termino contando uma segunda história que talvez eu já tenha contado aqui que a gente vai envelhecendo e aí a gente começa a repetir as histórias uma vez uma pessoa próxima de mim de laços a familiares biológicos me ligou aflito porque tinha uma acusação contra ele ele não sabia o que fazer ele chorava ele era um homem mas chorava no telefone ele perguntou se eu poderia indicar um advogado para acompanhá-lo para ir com ele até a delegacia meu temor é que você saia daqui pensando o seguinte o pastor começou contando uma história será que a família dele é família de criminosos os criminosos se converteram todos brincadeiras à parte apresentei um advogado e finalmente ele aquietou o coração e foi à delegacia e não era nada daquilo que ele pensava que poderia ter desdobrado de desdobramentos terríveis mas ele estava acompanhado por uma pessoa que tinha prerrogativas para aqueles que já tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador que já entenderam a importância a beleza a eficácia daquilo que Jesus fez tendo morrido tendo morrido tendo ressuscitado tendo sido assunto aos céus e sendo ele o nosso intercessor esses podem ficar sossegados agora eu quero lhe dizer a você que veio aqui nessa noite e que talvez ainda não tenha Jesus como teu Salvador e Senhor da sua vida a você sim você deve ficar preocupado você não deve e não tem o direito de colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz porque caso você tenha que se encontrar com Deus não são as pessoas não é a sua consciência não é instrumento algum que vai poder te condenar mas é o próprio Deus quem te condenará por conta dos teus atos e portanto a recomendação para você voltar para casa hoje com o coração em paz e quieto receba Jesus nessa noite como teu Salvador e Senhor acolha a oferta da graça e de uma vez por todas você compreenderá aquilo que um dia eu compreendi arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados a minha oração é que você volte para casa com o coração em paz sossegado por saber que Jesus morreu por você por saber que Jesus ressuscitou por causa da sua justificação por saber que Jesus está assentado à direita de Deus mostrando que ele é quem tem autoridade e poder e que de lá mesmo ele intercede por você que ele ia ficar de pé reverendo Zé Camargo vai orar conosco oremos pai que mistério maravilhoso esse mistério de seu nos amar de tal maneira e que ninguém nada pode nos condenar vai que a tua palavra aplicada pelo teu espírito santo esteja agora fortalecendo cada coração aqui presente e levando-nos ao pai a uma vida mais consagrada ao senhor e nos desafiando ao pai a termos uma vida mais submissa ao senhor que o senhor já fez tudo por nós que nós possamos dizer senhor eis-me aqui trabalha senhor a vida da tua igreja pai se alguém adentrou este santuário a porta deste santuário sem ter certeza da sua salvação com medo da condenação teu espírito ao pai pelo poder que é dele próprio faça a obra da conversão nesta noite para que o nome de senhor seja glorificado adoramos ao pai pelo teu grande amor por nós adoramos Jesus querido porque o senhor foi o nosso representante na cruz do cavalo e hoje assentado a destra do pai o senhor intercede por nós adoramos Deus espírito santo que o senhor aplique isso tudo às nossas vidas adoramos ao pai em nome de Jesus agora igreja amada eleita amada dite ela poxa a amada